Alô meu Maranhão Chegou o nosso deputado estadual Florencio Neto É 40222 O homem estourou É Florencio Neto O nosso deputado estadual Número 40222 Esse é o deputado do povão É 40222 Onde ele chega todo mundo dá a mão Florencio Neto um amigo do povão Ele é gente boa Tem o apoio do povo Com sorriso no rosto e a sua humildade Já tem nosso respeito e a nossa amizade É Florencio Neto O deputado do povo Acabou de sair o resultado No Maranhão tá todo mundo do seu lado Tá, 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 Florencio tá estourado Tá, 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 é 40222 Tá, 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 o homem tá estourado Tá, 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 é 40222 Tá, 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 ele é o nosso deputado Tá, 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 é 40222 Tá, 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 é o nosso deputado Tá, 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 é 40222 É 40-2-2-2 É Floríncio Neto, o nosso deputado estadual Alô, meu Maranhão Vamos, todo É 40-2-2-2 Acabou de ser confirmado mais um representante de Bacabal Para a Assembleia Legislativa A família Floríncio está elegendo aqui o Floríncio Neto Que se trata do filho do atual deputado estadual, Carlinhos Floríncio Que teve a margem de 45 mil votos Então agora ele está acabando aqui de ser ovacionado pelos seus correligionários, familiares, amigos E na sua residência aqui na rua 28 de julho está lotada E acabou agora há pouco a votação E ele agora está chegando aqui Vamos falar com ele aqui Floríncio Neto Você, agora confirmou agora Muita gratidão por essa vitória Eu quero dividir com todo mundo que me ajudou a chegar aqui Uma luta difícil, uma batalha feita por muitas mãos Por muitos amigos Eu só quero agradecer a Deus E a todas essas pessoas que ajudaram a construir esse projeto Que foi muito duro, uma eleição pesada Com muita gente forte disputando E Deus guardou um lugar porque ele conhece nosso coração E eu tenho absoluta certeza que eu vou poder honrar cada voto dessas pessoas que estão aqui E eu agradeço muito o seu conhecimento das pessoas Muito obrigado Muito bom coração Obrigado O que merece Floríncio Neto sem dúvida nenhuma vai ser um grande deputado E nós acreditamos muito nisso E Bacabal está de parabéns Mais uma vez É lá de três deputados estaduais E eu acho que isso é importante para o futuro da nossa cidade Parabéns Obrigado meu irmão, obrigado Deus abençoe essa grande vitória E nós estamos muito felizes Porque eu também cumpri a minha missão De eleger o meu filho Deputado estadual Deus quiser vai ser um grande deputado E nós vamos ver ainda grandes realizações dele aqui na nossa cidade Você acha que os três deputados Bacabal fazenda Alguém da nossa cidade Claro, claro Foi muito importante para Bacabal Para consolidar A performance que Bacabal tem Então Bacabal está de parabéns Para os três deputados A performance que Bacabal fazenda A performance que Bacabal fazenda Aplausos